As políticas de cultura do governo são muito mais amplas porque elas colocam a sociedade como um elemento fundamental para a legitimação dessas políticas. Então todas as políticas que nós vimos desenvolvendo no governo federal e que certamente se reflete também no âmbito municipal e no âmbito estadual foram construídas a partir de uma ampla participação da sociedade civil. Nós fizemos três conferências de cultura. Essas conferências tinham no mínimo duas mil pessoas participando e construindo esse processo. Nós criamos, e está em atividade, o Conselho Nacional de Política Cultural que é mais uma instância da sociedade civil, está atuando junto ao Ministério da Cultura e aí tem os setoriais, justamente que partiram das câmaras setoriais mas hoje são os setoriais de cultura que também estão ali permanentemente realimentando, rediscutindo essas políticas. Então tudo isso são certamente conquistas que a gente não pode voltar atrás e precisamos tomar muito cuidado porque temos visto aí até uma apropriação do nosso discurso mas com um viés que aparentemente é o mesmo que o nosso mas que na verdade não corresponde à realidade na medida em que a gente sabe que os governos, vamos dizer, do nosso adversário nunca respeitaram essa participação da sociedade civil sempre fizeram políticas verticais e de balcão, entendeu? Então a gente sabe que a cultura é a garantia de permanência de construção realmente do processo democrático que a gente vem lutando desde a época, vamos dizer, em que saímos da ditadura e vimos construindo junto com a sociedade esse novo projeto de Brasil. Então não podemos esquecer que a cultura não é uma perfumaria a cultura é para nós, do Partido dos Trabalhadores uma questão fundamental no papel transformador que a cultura tem da sociedade.